E aí, fala galera! Começando mais um vídeo com esse criptomoedade, galera! Beleza? Eu sou o Daco e está começando mais um vídeo aqui sensacional pra vocês, galera! Estou trazendo aqui uma alternativa aí da Fawcett Hub, né? Vocês sabem aí o que vai acontecer com ela, mudanças drásticas aí, quem não viu vai estar passando o vídeozinho aqui pra vocês estarem se informando e a alternativa aí é a Express Crypto, galera! Muito top, muito show também, vou estar explicando aqui ela como funciona. Olha só, vocês vão fazer o SING UP, né? Vou fazer aí o velho cadastro nela, vou apertar aqui SING UP e aí vamos fazer aqui, ó, colocar o username no meio, colocar a sua carteira Bitcoin, a senha, repetir a senha, esse capiozinho, aceita os termos aí e SING UP não faz sua conta aí. E aí nós vamos dar de cara aqui com esta interface da Express Crypto, galera! Olha só, muito top mesmo aí, uma alternativa aí muito boa da Fawcett Hub, né? Uns procedimentos, a aparência aí, muitos parecidos lá com ela. Olha só, aí eu tenho várias opções aqui, eu tenho a tela principal, o dashboard, né? Você tem a opção aqui de depositar também, né? O ITW DRAW aqui que eu vou explicar também, tem SHING, que você tá trocando suas moedas aqui dentro também, tem oferta pra vocês estarem ganhando as moedas e tem aqui a lista de sites, você aperta a lista de sites, que é o que são as falsas, são os sites das falsas que vocês vão fazer e vão receber direto aqui nesta micro wallet da Express Crypto. Então, tem várias aqui, ó, veja que você pode descer aqui, ó, você desce, olha, tem várias aqui, ó, mais de 64 páginas, olha só, olha as moedas disponíveis aqui, o Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin, Dash, Digibyte, 2 de Coin, Ethereum, as principais estão aqui, ó, disponível aqui, mais de 330 sites, aí estão aqui, é, com essa parceria pra tá recebendo direto. Até aqui, por exemplo, vamos pegar esse FreeBitcoin Win, você vem aqui, ó, aperta, ó, aí já vai abrir aqui na página do FreeBitcoin Win, já deixa aberto, e aqui você já vê, ó, o método de pagamento desse site, é direto na Express Crypto, não tem outros métodos também, mas o que nós estamos usando é o Express Crypto. E aí dentro aqui do FreeBitcoin, vocês vão, .win, né, vocês vão ter várias opções, então, fazendo a de Clamal, de AutoFalse, PTC Ads, WebMiner, WeckinBônus, LoyalBônus, 10% de referência, né, Então, vocês fazem um cadastro aqui no site, e o que vocês fizerem aqui dentro, já vão pagar aqui direto na Express Crypto. Então, é uma alternativa aí da Falset Hub, né, bem parecido, bem similar mesmo aí, ó, vê aqui que também tem um chato aqui, o bate-papo, tem vários idiomas, e tem mais, não pá por aí não, galera, tem mais coisas aqui, ó, vamos aqui, ó, aqui nós temos os Rank Diários, né, e temos aqui games, ó, tem o vinho, tem o Royal Dice BTC, tem o Dice em Dó, e tem a loteria também aqui, muito top mesmo, né, e as perguntas frequentes, se vocês tiverem com dúvida, né, vamos aqui em Withdrawal, você aperta, e aqui você coloca os links, né, de suas outras carteiras, né, caso você ainda não tenha colocado, né, você queira usar ele, ó, aqui tem também, ó, tem o Profile, tem o Settings, tem referências, tem pra você fazer aqui, tem as notificações, tem mensagens, aqui no Dashboard, ó, aqui em Dashboard, nós temos aqui, ó, a parte principal aqui, né, tem o seu nível também, que você vai estar conseguindo subir de nível, aqui tem explicando, e aqui tem as suas balanças, ó, como é que vocês estão aqui, ó, que apresenta o valor em BC, quanto o valor em dólar, e tem aqui todas as moedas disponíveis, por aqui, o do Bitcoin, o balance, você aperta, e aí, aqui nos das informações, olha só, galera, pra tá sacando um milho, é apenas 15 mil satoshis, aí você já tá podendo enviar aí pra qualquer carteira aí, e aqui explica aí que o pagamento é feito em até 48 horas, né, e aí tem a taxazinha de desconto, você aperta aqui em Submit, né, depois de colocar aqui a sua carteira, né, o destino, e a quantidade, você coloca aqui, Submit, e aí, só aguardar cair, muito top mesmo, aqui tem as transações, né, o histórico do depósito, e o histórico de Withdrawal, né, muito top mesmo, então, galera, deixem o like, compartilhem, se inscrevam, qualquer dúvida aí nos comentários, ativem o sininho, e FALORAS, galera! FALORAS, galera!